O que é o Jornal da Manhã? 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 Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? Ela sai do corte, vai para a outra mesa para fazer o velcro, depois ela vai para a marcação, que é o que eu estou fazendo agora, depois que ela vai para a montagem. Na outra mesa, Márcia faz o Jornal da Manhã? A parte do Jornal da Manhã? Fazendo a montagem, fazendo a montagem. E depois do Jornal da Manhã? A gente coloca a vareta. O que é o Jornal da Manhã? E agora a gente está trazendo o que? Uma horizontal que vai ser montada em tecido. Isso é uma novidade. Horizontal de tecido não existe? Não existe? Lembra dos três quilômetros. e os três quilômetros de lâminas de lâminas de alumínio dentro da caixa? Pois é, passam por esses equipamentos para serem curvadas. furadas e cortadas. novamente, novamente, o trabalho manual assume para montar a peça e dar o acabamento. No segmento de horizontais. Outra novidade que vem ao encontro do Jornal da Manhã? é a parte do Jornal da Manhã? E aí, depois do Jornal da Manhã? você confere as dicas, você confere as dicas que você confere as dicas que eu trago sobre os cuidados com as plantas e a grama nesta época de recolhimento com a proximidade do inverno.